Eu acho que esse deck vai ser bom, hein? Vou falar pra vocês. 70 cartas early game. Não tenho nada pra poder jogar. Puta, cara. Que mão horrível! Fica essa mão! Louqueira, você não veio do futuro, cara. Eu tô vivendo com o passado estrago. Posso escolher a necessidade? Pela vida, senhor. Ok. Precisava de alguma coisa pra jogar, velho. Porra, não tenho nada pra jogar. Vou ter que jogar um cervejeiro descoberto agora no próximo round. Elpi tá falando que se fizer 5 vitórias, você faz um donation. Beleza, cara. Anota aí, velho. Anota aí, hein? Yes. Beleza, um yeti. Se viesse com uma mão um pouco melhor, a gente estaria com esse borde dominado agora. Infelizmente, a gente não tá com o borde dominado como gostaria, mas faz parte, né? Ok. Eu tenho que fazer algo parecido. Opa! Que beleza. Beleza comigo, camarada! Pela vida selvagem! Ok. Trocamos, mantemos o cervejeiro. Trouxemos o yeti de volta pra mão. A gente não tem nada pra jogar. E... Que não tem muita carta poderosa assim. Tem uma presençazinha de borde. Trocou tudo. Beleza. Se fizer 10, donation vezes 2. Se fizer 12, faz o donation. Tá, cara. Hum... Eu poderia jogar esse fogo estelar. Talvez fosse uma boa jogada. Mas eu acho que eu prefiro fazer... Yeti troca? Não, o yeti troca. Desafio aceito. Não, eu acho que eu vou jogar. Não, eu acho que eu vou jogar. Eu sei que eu vou jogar. O que fazer? Eu acho que eu vou fazer um Druida e um Yeti. Eu vou fazer um 5-2. Esse bicho é uma fera. Podia vir aquelas sinergias que a gente tem com as feras agora. O maluco tem muita carta na mão, a gente tá bem de carta na mão também. Eu gosto de saquear. Caralho velho, eu vou fazer isso. Parceiro, se liga na sua missão. Você tem três tiros, correto? Três tiros, Bomber. Um no elemental, um naquele feioso e um no totem. Três tiros, Bomber. É o que você precisa aí pra brincar, tá? Um no elemental, um no feioso e um no totem. E a gente vê o que a gente vai... O seu pagamento depois, tá? Acerta direitinho em cada um. Você sai vivo, você vai se dar bem na parada. Entendeu? Só vai. Pode jogar, pode jogar. Perfeito. Falei, cara. Eu te falei, cumparde. Era isso. Fez certinho. Vai receber seu pagamento. Tá tudo show de bola, tudo perfeito. E é nóis, cara. Porra. Tá vendo? Anota isso daí, cara. Anota aí, cara. Ó. Pode fazer aí, ó. Pode fazer. Pode fazer. Que nóis. Ó. Falei. E, ó. Pra te salvar, já que você foi camarada, joguei um provocar aí. Você não vai ser atacado, cara. Que jogada, cumpade. Essa é sorte de campeão, rapaz. Sorte de campeão, cara. Anota aí, Velhistor. Velhistor, anota pro YouTube aí, Velhistor. Ah, que isso, mano. Ah, tá de sacanagem, mano. Ah, meu Deus. Tá, deixa eu ver. Merda. Prazer em conhecer. Ah, ah. Ei, foi aí. Te fui. Pela vida, seu marido. Bom, baixei a favela aqui, desci geral. Não sei se foi uma jogada tão boa. É, mas... Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Cara. Bomber. Você me traiu, cara. Porra, teu parceiro. Você me traiu, Bomber. Como assim, cara? Caralho. Vou ter que matar o Bomber, cara. Que triste. O Bomber me traiu, cara. O Bomber me traiu, cara. O Bomber me traiu, cara. Que isso, Bomber? Vira fera. Esse maluco vira fera. Seja purificado! Oh. A luta! Pela vida, selvagem. Apresentando-me para o serviço. Joguei errado, era para ter deixado esse cara com 5x5, era melhor, assim eu vou ter um controle de board muito bom, mas a gente já está bem de board, era melhor um 5x5, o bomber me traiu cara, você viu que eu matei o bomber na porrada, na cabeçada ali no bomber, é eu joguei errado, esse eu joguei errado, estou pensando, aliste-se hoje mesmo, tenho que matar esse cara, tenho que matar esse cara, sério que ele deu uma bagata na filmazinha, porra, não deu nem uma bagata nela não, bicho, eu consigo limpar isso daqui, manter o Yeti vivo, não, vou manter esse cara vivo, deixa o Yeti morrer, acho que eu vou jogar ela e a professora, nasci para ser selvagem, nasci para ser selvagem, oi, 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 meus filhos alados, dominam os céus, se ele deixar em campo, se ele deixar em campo essa carta, se bem que eu não tenho muita coisa em mão, me compra alguma coisa decente, porra, yes, yes, aí sim, aí sim, aí sim, tá, hum, estou pensando, a aula começa, o tempo não espera ninguém, isso, essas garras serão em seu fim, para ser selvagem, hum, eu acho que eu, eu acho que eu trouxe mal, não, então, estou vendo no chat, galera, face, 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 é, cara, a gente estava com um controle de borde muito bom, eu não queria que ele tivesse um instalar, ou um raio, uma parada assim para tirar o maluquinho, então, sei lá, beleza, vamos de vitória, eu, eu honestamente falando, não sei qual é a melhor jogada, se era a melhor face ou não, é muito difícil, cara, por isso a Sony é tão maneiro, velho, você tem 700 mil maneiras de jogar e fazer coisas diferentes, enfim, e aí e aí